It's the most beautiful time of the year Lights feel the streets spreading so much cheer I should be playing in the winter snow But I'ma be under the mistletoe I don't want a light for Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents Only need the Christmas tree Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Se vocês ouviram um bocadinho de ruído, desculpem Mas é que eu estou literalmente a gravar na rua E há tipo centenas de milhares de pessoas aqui Não sei, olhar para mim como se fosse uma ave rara Mas ok, vamos passar à frente isso O vídeo que eu vos trago hoje vai ser um vídeo sobre fotos Que vocês podem tirar agora, nesta altura de Natal Para vocês meterem no vosso Instagram Eu adoro tirar fotos, vocês ainda não me seguem no Instagram Sigam para ver as fotos que eu tiro Por isso eu disse que seria interessante eu dar-vos algumas dicas De algumas fotos que vocês podem tirar agora para esta altura Para vocês meterem no vosso Instagram também Se vocês gostam deste tipo de vídeo Se vocês gostavam que eu trouxesse mais vídeos relacionados com fotografia Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo Ok pessoal, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários Qual foi a vossa foto preferida E não se esqueçam de subscrever o canal E ativar as notificações para vocês nunca perderem nenhum vídeo Ok? E bora lá começar Para nós tirarmos a primeira foto Vocês vão precisar de zero coisas Ok? Não precisam de nada além de vocês mesmos Portanto, eu decidi vestir-me de forma assim Um bocado mais vermelha Com uma camisola vermelha Um cachecol barra manta, nem sei Que também vai puxar aqueles tons vermelhos Escolhi usar um gore Vocês usam o que vocês tiverem Eu usei este que tem dois pompons Que é só coisa mais adorável de sempre Depois tive de tirar a minha foto Na zona frio Na minha cidade Onde tem-me assim uma ponta atrás Achei que poderia ficar fixe Mas vocês tiram a foto Onde bem vos apetecer O que interessa é a roupa que vocês estão a vestir Ok? Qual vai ser assim vermelhos Ou com uma blusa que puxa o Natal E só o facto de vocês terem essa roupa vestida Vai logo fazer com que a vossa foto Fique super natalícia E super fofinha Para a segunda foto Vocês já vão precisar de mais algumas coisas Mas também não é nada que vocês não tenham em casa Eu usei por exemplo este fiozinho de luz Que estou a pendurar na parede Ele é mesmo específico para ficar pendurado Mas se vocês não tiverem Não faz mal Podem tirar a foto sem ser com estas luzes E depois simplesmente usei o fio de luz normal De meter na árvore de Natal Decidi usar uns óculos Porque eu acho que iria ficar fixe Ver o reflexo das luzes nos óculos Estão vendo as lentes Mas se vocês não tiverem também É super ok Simplesmente sentem-se na vossa cama Ou na vossa sofá Ou wherever Onde vocês tiverem a tirar a foto E aproximem as luzes da vossa cara Estão a ver Eu acho que isso vai dar um ar à foto Mesmo super fixe Assim super tumblr Fica mesmo muito cheiro Para esta foto Vocês vão precisar de um fiozinho de luzes com pilhas Que vocês possam levar para a rua E basicamente uma caneca Ou um jarro de vidro que tenham aí por casa Metam as luzes dentro da caneca Aproximem de vocês E terem fotos É tão simples E fica tão Mas tão Fiz pessoal Vamos aproveitar o fiozinho Com as luzes com pilhas Ok Para tirar a próxima foto também Passem o fio à pessoa Que vos está a tirar a foto Ou então Até ao tripé Ou assim Caso sejam tirar a foto sozinhos E depois isso vai fazer Aquele efeito De luzes focadas Até chegar a vocês E só o fato Que vocês estarem a usar roupa de Natal Faz com que fique uma foto natalícia Super fofinha Nesta foto Eu decidi usar Uma bebida de Natal Escolhi o Starbucks Mas vocês não precisam De incluir o Starbucks Ou qualquer bebida de Natal Terem foto como vocês quiserem E depois simplesmente Fui à procura de sítios Onde eu pudesse tirar Uma foto natal bonita Encontrei este carro Eu acho que as luzes Eu acho que as luzes Dão aço Sítio a fofinha à foto E depois simplesmente Tirei fotos Ao frente do carrocel A beber a bebida Quão fácil Isso é pessoal E fica tão giro Mesmo que vocês não tenham Nenhum carrocel Na vossa cidade Vocês vão ter De certeza absoluta Uma árvore de Natal Pessoal Isso há em todo lado Portanto Não há desculpas Para não tirar Uma boa foto De Natal Simplesmente Metam-se à frente A árvore Podem estar de perfil Podem estar de costas Só o facto De vocês estarem à frente Uma árvore de Natal Vai dar uma foto Super bonita E vocês não precisam De nada Só de vocês E da árvore de Natal Que já têm na vossa cidade Chegamos ao fim deste vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram E se querem mais vídeos Relacionados com fotografia Não se esqueçam De deixar o like neste vídeo É mesmo muito importante Perceber se vocês gostaram Se querem mais vídeos Deste género Não se esqueçam já agora De me seguir no Instagram Que é onde estão as minhas fotografias Não se esqueçam De subscrever o canal E é isso E eu vejo-vos na próxima semana Tchau